Nós estamos fazendo a calculação do efeito inflatório de dois propostos aqui, está o BTOE, 6,4% do aumento do BBO aqui na hora, e o efeito inflatório do BTOE está quase 4 viaja mais alto se só RISA e BBO com 1,5%. Vamos dizer, claro, para a compensação do aumento aqui do BBO, nós estamos contemplando também para baixar, por exemplo, para bingo compensação, por exemplo, para baixar e belastar na riba entrada, riba salário, para pensionado, para asina, para ter mais placa de namã e para atender com o gasto que está aumentando. Também estamos pensando em reduzir a tarifa do BBO com a companhia. Pois, do de situação popopisa mundial e efeito especialmente da guerra da Ucraina, nós estamos de opinião com nota prudente para agora bem que o BTOE é de 6,4%, pero na sua lugar bem que o BTOE é de 1,5%, com o efeito não está muito menos inflatório. A situação na Aruba está sempre difícil. Entre o mundo, a situação está difícil ainda. Aruba na 2020 agora está a pandemia mundial de Covid, uma pandemia devastadora para nós. Ela quebra, ela para nós entrar, quase quebra nossa economia, e ainda não se tem efeito na pandemia mundial de Covid. Nos turismo, verdade, a começar a crescer, mas não chega 100% ainda de primeira pandemia. Nossa economia tampouco não chega ainda, nossa casa chega e turismo sim de primeira pandemia. A economia o logra outro ano e, financeiramente, o logra agora, um pouco depois. E nós não há nem salido efeito na pandemia mundial de Covid, quando nós raiamos na februário de ano aqui, dentro da situação mundial de guerra da Ucrânia. E maneira de anunciar o tempo que acaba na februário, nós não miramos efeito na primária, direto da guerra, não também tem bombardeamento, que sei não, mas sim efeito na secundária. E é tarde um pouco, mas não também me batendo na nossa porta, mas conseguimos manter o mundo. Preto de crudo a subir, preto de gasolina internacional a subir, todo o produto que nós importamos a aumentar, a água e a corrente também a aumentar temporalmente, e não tem nada só, o mundo inteiro está mirando o desenvolvimento aqui. Se eu vou em um país, mas na Holanda, não está passando de pior inflação dos últimos 50 anos. A América está passando de uma recessão. Mas é de duas crises aqui, não é? A guerra da Ucrânia tem um efeito, que é um pouco pior para o mundo. Vamos lá, gente, nós temos um efeito grande, também, com a nossa sala fora de Covid, e deve de 900 milhão de florim, com a nossa presta de Holanda. Nossa lora manga, e nós estamos seguindo a lora manga para buscar solução. Estou buscando alternativa, para gastar no alto de água e corrente. Nós estamos vendo, dão que Deus, com a gasolina baixa e para a água e corrente, podemos ir na direção de energia alternativa, como não depende do fio, e nós estamos ajudando.